Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Galo TV News e hoje tem notícia urgente para você sobre o atacante Luiz Henrique, isso mesmo, vamos trazer todas as informações para você, informação quentinha e eu ativei, ativei o botão de inscreva-se, então você que não é inscrito no Galo TV News, inscreva-se no canal agora, me dê aquela moral, todos os dias tem vídeo para você sempre trazendo a verdade. É momento de muita especulação, por mais que as especulações no Atlético tá meio fraquinho, tá meio devagar, mas eu tô aqui sempre para trazer para você o que está acontecendo, beleza? Então enquanto eu rodo a vinheta, você deixa aquele like que é muito importante. Bora rodar a vinheta! É isso aí pessoal, bora começar o vídeo falando de Galo, né? Falando sobre o atacante Luiz Henrique, rapidamente, vamos falar sobre o Gustavo Scarpa. Pessoal, eu postei o vídeo com os gols do Atlético, vou deixar no card final para você acompanhar, gols do treino, gol do Vargas e gol do Alisson. Não quer dizer, pessoal, que eu quero que o Vargas fique no Galo não, é apenas os gols do treino e eu trouxe para vocês aí, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre o Gustavo Scarpa, tá pessoal? A galera tava comentando aí por que que o Gustavo Scarpa não jogou? Eu já disse para vocês, né? Mas como a audiência é rotativa, então é sempre bom a gente estar atualizando a galera. Ó, tá aí, o Gustavo Scarpa, coloquei ele no fundo aí para você acompanhar. A situação do Gustavo Scarpa é a seguinte, pessoal, ele foi preservado porque ainda está aprimorando a parte física. Quando ele estava lá no Olimpíacos da Grécia, né? Ele sentiu, né? O joelho nada grave. Então, o que acontece? Devido à entorce que ele sofreu no joelho, o jogador vem fazendo uma preparação diferente. Ele vem sendo preservado, aprimorando a parte física para evitar qualquer tipo de lesão na temporada 2024. Então, a tendência, como eu disse, é que o Gustavo Scarpa fique fora do jogo de estreia do Atlético, que é na próxima quarta-feira agora, às nove e meia, contra o Patrocinense, lá em Patrocínio. Devido à viagem, né? Eu já fui em Patrocínio, já morei lá também, é uma viagem um pouco desgastante, então creio que nenhum titular deve ir. Como o próprio Filipão, né? E já foi dito aí, deve ser time 100% reserva. Então, fiquem tranquilos, o Gustavo Scarpa vem fazendo um trabalho diferenciado para aprimorar a parte física. Beleza, pessoal? Então, bora voltar para lá no Mercado do Galo. Bora falar agora do atacante Luiz Henrique, de 22 anos. Isso mesmo, 22 anos direto de João Pessoa. Ponto esquerda. Tem contrato com o Olímpico de Marseille até 30 de 6 de 2025. Teve uma passagem rápida aqui pelo Botafogo. Não entregou tudo aquilo, né? Que o torcedor botafoguense esperava e nos últimos dias, né? Vem sendo especulado no Atlético. O Gé trouxe que o Atlético já se mostrou disposto a pagar cerca de 32 milhões de reais. Enviou que paga 32 milhões de reais para poder estar contratando o jogador para estar reforçando o time do treinador Luiz Felipe Scolari. E acaba de sair agora. Saiu agora a informação quentinha, fresquinha sobre essa proposta que o Atlético teria feito para o Olympiacos de 32 milhões. Tá na tela pra você acompanhar. Segundo o portal, deixa eu subir aqui. Tá aqui, ó. Tá em inglês, em francês, sei lá que língua é essa. Mas eu vou ler pra vocês aqui, ó. Então aqui, ó. Segundo o portal, como é que é o nome do portal? Bele, 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 bele. Aqui, ó. Segundo o portal é Fotmercato. Ele diz o seguinte. O Olímpico de Marseille recusou a proposta de 6 milhões de euros do Atlético equivalente a 32 milhões de reais. O Atlético enviou essa proposta pra poder estar contratando, em definitiva, o atacante Luiz Henrique. Jogador tem 22 anos. O jogador retomou ao clube francês. Participou de nove minutos do jogo da Copa da França contra o Thion Weill, né? Se eu não estou enganado, se pronuncia assim. Então, o Olímpico de Marseille, tomando a decisão, bateu o martelo neste momento, que não vai vender o Luiz Henrique para o Atlético por esses 32 milhões de reais. Pode ser que mudem de ideia? Sim. Pode ser que mudem de ideia, mas eu particularmente acho difícil, tá? Querem um valor maior? Não foi falado qual que é o valor neste momento. Tem 22 anos, é novo, fazem o perfil da SAF, né? Perfil que o Atlético quer contratar, por quê? Jogador chega, consegue dar um retorno dentro de campo e também pode dar um retorno, né? Fora de campo. Retorno que vale, ó, muita grana, pessoal. Então, vamos aguardar, ver realmente aí o que pode acontecer aí, tá? E se o Luiz Henrique pode ou não pode estar pintando no garro. Beleza? Então, você que não é inscrito, cara, mais uma vez, quero pedir você para estar se inscrevendo no canal. Sua inscrição é muito, mas muito importante. Então, domingo, o vídeo é mais curtinho, poucas notícias, mas assim que tiver mais informação, eu trago aqui para você. Então, não é inscrito? Inscreva-se no canal para você ficar muito bem informado. Fui. Inscreva-se no canal e ative o sininho. 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 Abertura